Um ano sem notícias da mãe A angústia de uma dúvida que permanece Esta é a situação de Isabela Salvieira, de 18 anos de idade que mora na cidade de Patos de Minas A mãe dela, Sheila Maria de Lima, reside aqui em Uberlândia Além da distância entre as duas cidades a situação se complicou a partir do dia 7 de outubro do ano passado Esta foi a última vez que Isabela teve contato com a mãe Então, a última vez que eu tive notícias dela foi no dia 7 de outubro do ano passado Foi a última vez que ela entrou em contato comigo por mensagem pedindo para que eu fosse a Uberlândia porque ela não estava querendo ficar sozinha porque ela tinha perdido a guarda dos meus irmãos Aí, no entanto, eu até fui dois dias depois Ela já não se encontrava mais, ela já tinha sumido Isabela disse que a relação da mãe com o padrasto era muito complicada e com vários momentos de desentendimentos e até de agressões Ela acredita que o desaparecimento da mãe tem a relação com o pedido de guarda do padrasto pelo irmão mais novo A única informação que eu tive foi que ela falou que para o Ricardo, antes de sumir o meu padrasto que iria sumir da vida dele, nunca mais aparecesse Hoje em dia eu não tenho muita dúvida não, sabe? Que ele tem alguma coisa a ver com o sumiço da minha mãe porque era tudo que ele precisava era que a minha mãe sumisse, né? Para ele conseguir a guarda do meu irmão que ele tanto queria Na última conversa que tiveram por WhatsApp Sheila disse à filha que tinha medo de ter uma recaída como usuária de crack Droga que ela usava desde os 15 anos de idade Isabela veio dois dias após essa conversa mas não encontrou mais a mãe Procurou por duas semanas nas imediações do bairro Mansur E a única pista até hoje veio de uma vizinha que diz ter dado dinheiro para Sheila O receio é que, de fato, ela esteja envolvida com drogas ou até mesmo morta Ela tem problema com drogas desde os 15 anos de idade dela Que é com o crack Só que, tipo assim, a minha mãe nunca ficou tanto tempo sumida, sabe? Igual vai fazer um ano já que ela está sumida Ela nunca ficou tanto tempo usando, sabe? E ela estava parada Já tinha quase um ano que ela não estava mexendo com mais nada E ela recaiu devido a eles terem tomado a guarda dos meus irmãos Mesmo contrariando todas as expectativas Isabela ainda acredita na possibilidade de encontrar a mãe com vida Ela pede ajuda de qualquer pessoa que tenha notícias E ainda manda um recado para ela Onde ela estiver, que ela apareça Porque todo mundo está sentindo muita falta dela Ela sabe a falta que ela faz para todo mundo